Thank you! E aí, Saulo? São Sérgio estreando no campeonato 2017. O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Muita expectativa? É, Léo, a gente tá com um trabalho aí, um trabalho novo. É, os alunos, 100% de Itaúna, a gente preza pelo nosso alunado, educar através da música. Estamos com um trabalho aí, a gente veio do ano seguinte, né? Então a gente tá aí montando um trabalho, um trabalho árduo, dificultoso até, porque é complicado, hoje tá muito complicado, mas que vai ser legal, vai agradar. Espero que agrade. Estamos aí na torcida, esperamos que faça uma boa apresentação. Obrigado, Léo, e parabéns, me parabenizar pessoalmente, porque você é um cara 10. Seu canal é show, valeu! Banda show! Melhor! Olá! Fundado em 12 de outubro de 1994. Presidente, Helio Maracruz Ferreira. Vice-presidente, Daniel Rios Xavier. Presente, Helio Maracruz Ferreira e Salmo Souza Almeida. Dirigente, Jalis Nery, Murilo Salmo e Amaraí Conto. Coreógrafos, Adriel Farinha Santos e Maylon Pereira dos Santos. Ló, Flávio Gomes Ferreira. Parizador, Jairson Gomes da Silva. Agradecimentos, adeus em primeiro lugar, ao prefeito Patrick Gilberto Rodrigues Lopes, e toda a sua equipe pelo total apoio ao Fonsegi. Avaliadora Gerrini Rocha pelo seu apoio. Diretores e pais de alunos pela confiança em nosso trabalho. A Fave XI. A todas as pessoas que diretamente contribuíram pelo que este trabalho. Obrigado a todos, simplesmente, Fonsegi. A Fonsegi conquistou 14 títulos intermunicipais entre os grupos musicais Simples e com recursos. Bicampeã no grupo musical Simples. E o título de campeão intermunicipal no seu grupo. Clube Farracenho. Fonsegi! Fonsegi! Eles juntos, lego! Conclui! Amém! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.